Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Saiu pra dentro! Não, aí não! Vai Marcelo, vai Marcelo! Se eu pego o tamanho do Marcelo eu não fico fora da área nunca! André! 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 Primeiro, Fabinho! Primeiro, Fabinho! Vai na bola, porra! Esquece o juiz! É triste! Não, 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 não! Tá em campeonato! Acabou! Acabou! Ô, Celso! Não pode ficar com três aí, caralho! Pode, senhor! Três aí, porra! Volta aí, porra! Boa! Três minutos! Quarenta e sete agora! Estamos com quarenta e sete agora! Não, quarenta e sete de horas, né? Termina cinquenta! Quarenta e oito! Faltam dois minutos! As costas, Celso! Rodrigo! Rodrigo! Acabou! Acabou, Rodrigo! Tá em transporte! Falta quatro ainda! Cadê a bola, Rodrigo? Cadê a bola? Cadê a bola? Ei! Lá! 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 Cadê o André? 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 Rodrigo, ele quer a bola! Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Obrigado.